Olá, exclusivas e exclusivas que me seguem no canal, aqui é Lícia Moraes. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui, gente, tá um friozinho. Aí, como é que Lícia Moraes tá? Toda quentinha. Você que não conhece o meu canal, se inscreva aí, vermelhinho. Clica aí, se inscreva. Aproveita, clica no sininho também de notificações pra você receber todos os vídeos de Lícia Moraes. Sempre com alegria, sempre com amor, muito bem elaborado pra vocês, tá bom? E me siga no Instagram, vai lá, arroba Lícia Moraes Oficial. Lá também boto bastante coisas de trabalho, tá? E dia a dia também, lá um pouquinho... bota um pouquinho de cada. Vocês sabem que eu sou multimarcas, sempre tô trazendo novidade pra vocês. E hoje, pela primeira vez, trago pra vocês Romanel, gente! Olha, olha como é que tá a maleta. Tá bem pobrinha, tá? Aqui dentro tem mais coisinhas. E eu fiz uma comprinha Romanel e eu vou mostrar pra vocês e vou ir colocando aqui aonde tá essas falhas. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui tá o catálogo. A coisa mais linda é o catálogo da Romanel, né, gente? Aqui pra medir o dedinho de vocês. Aqui algumas informações, né, que a revendedora tem que saber. E aqui o catálogo dos clássicos. Aquelas coisas lindas, maravilhosas, que vocês conhecem, né? Alianças, que são muito bem vendidas. Ih, tem muita peça linda, gente! Muito linda! Aqui é a Romanel Cores da Vida, que são lançamentos, né? Essas peças são mais difíceis de ser encontradas, porque são lançamentos, tá? E eu vou mostrar agora pra vocês, tá? Preencher os espaços da maleta, tá bom? Fica comigo até o final, você vai ver cada peça linda que tem e vou dar algumas dicas de como eu trabalho. Ó, um beijo e roda a vinheta! Inclusivas exclusivo, tá aqui, tá vendo? A maletinha que eu já mostrei pra vocês, vários espaços vazios. Aqui tem bastante coisa, mas o que que acontece? Isso aqui vai ser pra cliente, tá? Já vou separar, já vou tirar daqui. Aqui, esses dois anéis também para cliente, tá? Já tá no saquinho, eu vou mostrar pra vocês como é embalo. E esse aqui também pra cliente. Já tá vendido, tá? Isso aqui é uma tornozeleira. Vou mostrar pra vocês bem rápido. Vou fazer uma coisa bem rápido pra não ficar chato, tá, gente? Tá aqui uma tornozeleira com uma bolinha. A coisa mais linda. E esses dois anéis que eu falei pra vocês. E agora eu vou fazer a abertura das coisas que eu trouxe hoje pra vocês e vou mostrar, né? Vem assim no saquinho, elas dão uma grampeadinha. Vou rasgar, vou botar aqui em cima e mostrar as pecinhas pra vocês. Olha que coisa mais linda, gente. Essa argola com pedras de zircônia. Linda! Ela é média. Ela tá no valor de R$161,00, tá? Deixa eu ver aqui onde... Não, vou mostrar primeiro as peças e depois eu coloco no lugar. Aqui, outra argolinha vazada. Dá pra ver direitinho? Eu acho que dá, né? É o valor R$55,00. Eu pedi duas velas. Cadê? Ela tem outra vazadinha aqui. Outra vazadinha. Tá aqui as duas. Ela tem uma saída muito boa. Aqui, bolinha. Tá? Bolinha. Valor. E aí, gente? Essazinha tá sem valor. Nem mostrei pra vocês aqui o valor total. Deu R$2.626,00. Tá vendo o valor total? Isso aqui, gente, é um investimento. Porque as pessoas gostam muito de Romanel. Vou ver aqui o preço da bolinha pra vocês. R$520,470. Não esquece de dar o joinha, não, gente. R$75,00. Tem uma só, gente, maior do que essa. Essa aqui é uma anterior a maior, tá? Ela é bem grande. É muito bonita. Custa... Aqui. Esse brinquinho custa R$67,00. Olha que lindo o brinquinho. As pessoas estavam me pedindo... Porque... Todos, né, gente? Todo mundo. Quem não gosta de novidades e quem não gosta de escolher. Então, você sempre tem que ter o seu estoque variado. Porque as pessoas gostam de escolher. O cliente... Perdão. Gosta de escolher. Tá aqui outra argolinha. Também pedido de cliente, tá? R$48,00. Argolinha. Linda. Linda argolinha. Vamos lá. Bolinha. Eu pedi uma de cada. Só não tinha a... A bem grandona. Não tinha. E ela tem a saída muito boa também. Essa menorzinha que serve pra bebê e serve pra segundo furo. Tá R$49,00, tá? Gente, esse aqui eu achei exclusivas da minha vida. Eu achei ele maravilhoso. Olha. Parece de brilhante de verdade. Gente, ele brilha. Ele é a coisa mais linda. E o valor dele tá excelente. R$126,00. Tá maravilhoso. Ele é grande. Muito bonito. Eu amei esse brinco. Esse aqui também tá super diferente. Peguei bastante coisa variada. Porque eu já tenho algumas coisas, né? Então, eu fiz uma variedade. Tipo, variei um pouquinho. R$103,00. Tá? Olha que brinco lindo. Esse. Ah, gente. Eu peguei outra bolinha também. Duas da grande. Porque tem muita saída. Aí eu acabei pegando duas. Eu até esqueci desse detalhe. Aqui é a média também. Tá? Tem duas abaixo dessa. Essa aqui custa R$65,00. R$111,00. Linda. Tô apaixonada também por ela. Ela é muito bonita. Tá aqui. Outra argolinha que serve pra segundo furo. R$111,00. Ela tem um diferencial. Porque um lado, ela é assim, trabalhada. E do outro lado, ela é lisa. Tá? Muito linda. Amei também. Aqui tem essa argolinha. A argola, gente. É muita saída que tem. Olha que argola linda. Tá? Ela custa R$85,00. Linda essa argola também. Vamos lá. Não. Esses aqui são os que eu falei que vai... Vou entregar para o cliente. Olha esse aqui também com pedrinhas de zircônia. Ele é quadradinho. Quadradinho. Custa... Aqui tá sem preço. Eu só tenho que olhar aqui. R$524,00. Um, dois, três. Vamos ver bem rapidinho. Tá aqui. R$132,00. Ele é lindo. Muito bem reforçado. Todo de brilhantes. Ó, atrás ela é lisinha. Linda, linda, linda. Amei também. Aqui, outra bolinha. Que é a... Ó, vou mostrar assim como é que fica. Aí dá para ver melhor. Aí tem uma aqui, ó. Menorzinha. Ih, tô fugindo. E tem a maior. Cadê a maior, gente? Tô perdida. E aqui, a maior. Pronto. Pronto. É assim. Ainda tem uma bem maior do que essa, tá? Ah, aqui, achei. Ela tava bem... Bem perdidinha. Tem essas. Ainda tem uma maior do que ela ainda, do que essa daqui, tá? Elas são lindas. A saída delas é muito boa. Dá para investir, gente. O pessoal gosta muito. Pede. Coloca no Instagram. Coloca no Facebook. Coloca em todas as suas redes sociais. Mostra que você tem. Esse aqui é um cordão. 181 reais. Ele parece um cadeadinho. Ó. Ele é cheio de quadradinhos. Parece um cadeadinho. Ele é lindo também. Muito bonito. Aqui outro cordão. Eu tava sem aqui. Acabei pedindo alguns cordões. Esse custa 156 reais. Esse aqui, ó. Lindo também, tá? Desculpa. 159,90. Esse já tá até com um precinho aqui. Essas foram as minhas comprinhas de hoje, tá? Algumas coisas foram de clientes. Esse aqui também já foi pedido de clientes. Ela queria uma fina e bem pequenininha. Essa aqui, 131 reais. Olha, que malha linda. Maravilhosa. Amei. Teve também essa aqui. Que foram quatro árvorezinhas. Com certeza a Sandra vai ver esse vídeo. E aí, ó. Tá vendo? Foram quatro árvorezinhas dessa. É tudo de uma cliente só. Vamos mais rapidinho, né, Alice? É pra poder arrumar ali. Aqui. Olha que pulseira maravilhosamente linda, gente. Ela parece um monte de cadeadinho também. Um monte de... A malha dela é muito bonita. 176 reais. Ela é bem grossa. Olha, bem bonita. Fica muito bonita no seu pulso. Muito maravilhoso. Gente, as peças Romanel... Romanel, ela tem séculos, né? Ô, meu Deus do céu. 239 reais. Olha que malha linda de cordão, gente. Muito maravilhoso. Deixa eu ver se tem mais alguma novidade. Não. Agora vamos ver como é que eu coloco, gente. Ali. Que bonitinho. Acho que tem uma... Eu trouxe uma pulseira de bolinha. Eu não tô vendo ela aqui. Ah, achei! Achei a pulseira de bolinha. Olha, a pulseira de bolinha. Olha que coisa mais maravilhosa. Delicada. Muito linda. Então, essas foram as peças. E agora eu vou colocar pra vocês. Bom, vamos colocar essa maleta mais bonita? Vambora. Vamos botar aqui os... As pulseiras. Olha. Aquela bonitona que eu mostrei pra vocês. Vou botar as que eu já tinha aqui pra fora pra vocês verem. Ó, como é que vai ficando mais bonita, gente. Sempre repondo, tá? Mercadoria. Nunca deixa vazia, porque dá uma impressão ruim. Entendeu? Sempre repondo as mercadorias. Vendeu? Repõe. Bota outra coisinha no lugar. Não deixa vazio, não, gente. Porque fica feio. Né? Ah, outra dica também que eu vou dar pra vocês. É pra vocês botarem... Vou até tirar aqui. Ó. Botar um pingente. A pessoa vê com o pingente, se interessa também pelo pingente. Olha que pingente lindo de L. L de Lícia, tá, gente? Esse pingente é meu, mas eu tô deixando ele aqui na amostra. Pra as pessoas verem só que tem a letra, né? Uma amiga minha tá até aguardando. Porque tá na espera. Tem peças que às vezes demoram. Aí quando você for mostrar pro cliente, você mostra aqui, ó. Fica bem bonito. Entendeu? Aí tudo é uma técnica, né? Cada coisa que você vai vender é de um jeitinho diferente e tal. Ó. Olha que pingente lindo esse redondo. Tá? Eu já boto tudo aqui. Ele custa R$139,00. Ele é muito bonito. Eu já vou deixando tudo aqui. É... Mesmo as peças novas. E depois eu venho com os frecinhos e coloco. Porque senão a pessoa, toda vez que o cliente perguntar, você ter que ir lá pra poder olhar. Não, já deixa ali. Olha, esse aqui também é maravilhoso. Esse aqui é da coleção Giovanna Antonelli. Vou botar aqui pra vocês verem. Ele é lindo também. A cor dele, ó. A roxa. Ele é lindo, lindo. Da Giovanna Antonelli. Vou botar aqui. Olha como é que ele vai ficando bonito, gente. O cliente vê, o cliente ama. Já quer comprar. É assim, assim que funciona. Aí você tira aquelas fotos lindas. Coloca no seu status. Coloca lá no Instagram. Bota... Da maneira que você for colocando, com certeza você vai vender. Bota algumas coisas aqui, ó. Em destaque também. Que a pessoa já vai logo olhar. Hum, que argola linda, Alice. Eu quero uma argola dessa. Aqui, ó. Eu boto as bolinhas. E boto uma atrás da outra. Essa aqui que eu já tinha, ela é diferente. Ela não é lisa. Tá vendo? Ela tem uns desenhozinhos. Mas ela também é linda. Muito bonita. Vou botar aqui uma atrás da outra. Esse que eu também falei que é muito bonito. E fica bem legal. Fica bem legal mesmo. Ó. Sempre organizadinho. Bonitinho. Tava desorganizadinho porque eu tava mostrando pra um, pra outro e tal. Aí acabou ficando assim, né? Aí você vai inventando um jeitinho. Se não dá de um jeito, você bota de outro jeitinho. E vai, ó. Vai fazendo bonitinho. Fazendo ficar bonitinho. E visível aos olhos do seu cliente, né? Que vai olhar, amar e comprar. Com certeza. Alguns você deixa aqui no destaque. Bonitinho. Ó. Aqui. Esse também é lindo pra deixar aqui. Logo no visual. Abre a maleta, o cliente já vai olhar assim e já vai amar. É bem legal. Tá vendo como é que ficou diferente? Olha, olha como ficou diferente do início, gente. Que tava aquela coisa vazia. Agora está bem cheinho. Bem visível. Bem bonito. Olha. Eles vão olhar. Lícia, eu quero. Eu quero esse. Eu quero aquele. Fora as fotos, né, gente? Vocês têm que tirar bem bonitas. Fotos bem bonitas. Tem esses também bem grandão. Que você pode usar dobradinho, né? Pode usar com duas voltas. Ó. Ele tem 60 centímetros. Dá pra usar com duas voltas. Bem bonito. Viu como ficou bonito o visual? Olha. Tava vazia. Agora tá cheinha. Então, gente. Essa foi a minha novidade de hoje. Agradeço. Agradeço pela audiência de vocês. Não esquece de deixar o joinha. Fica comigo sempre. Tá, gente? Instagram. Arroba. Alguma pergunta. Me chama, tá? Que eu falo com vocês. Eu respondo todo mundo. Algum pedido também. Me chama lá. Se tiver que enviar pra algum lugar. A gente vê a questão do Sedex, tá? E a gente vê como é que faz. Tá bom? Me chama. Fala comigo aí. Deixa bastante comentário. Se você tem alguma dúvida sobre Romanel. Fala comigo. A gente vai tirando essas dúvidas. Vou fazer outros vídeos. Tá bom? Um beijo. Um abraço. De Lícia Moraes. Com carinho pra vocês. Romanel! E aí